O programa Saber Direito dessa semana com o professor Paulo Nasser, o curso é sobre Direito Constitucional. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional, sou advogado, mestre em Direito pela Universidade Federal Fluminense em Direito Público. Estamos essa semana aqui no Saber Direito tratando das questões de constitucionalidade, do controle da constitucionalidade das normas. Na última aula dessa semana, vamos falar sobre as espécies de inconstitucionalidade. Então, falamos um pouco como se dá o controle de constitucionalidade, demos ênfase durante a semana no controle de constitucionalidade difuso, e efetivamente agora vamos falar que espécies de controle de inconstitucionalidade encontramos para que o controle, enfim, funcione, haja nesse sentido. Bom, a primeira inconstitucionalidade que nós vamos falar aqui é a inconstitucionalidade formal, que se subdivide a inconstitucionalidade formal objetiva, inconstitucionalidade formal subjetiva e inconstitucionalidade formal orgânica. A inconstitucionalidade formal, é interessante discutir isso dentro do Direito. Forma em Direito só tem uma coisa que é matemática, ou seja, quando você fala em forma, o que você pensa? Você pensa em algo quadrado, retângulo, triângulo, são formas. Quando você pensa em forma, você pensa em algo matemático. E o Direito é uma ciência da emoção, é uma ciência que trabalha questões que não são matemáticas em regra. Então, o que seria uma classificação? E sempre que vocês virem essa classificação, é importante isso. Quando vocês virem a classificação formal, obrigatoriamente essa classificação está se referindo a quê? A processo. A única coisa matemática que nós temos dentro do Direito é processo. Então, toda classificação formal, inconstitucionalidade formal, imunidade formal, na verdade, são regras envolvendo processo. Quando eu falo em inconstitucionalidade formal, então, eu estou falando de inconstitucionalidade que viola o processo de criação de uma norma. A Constituição, senhores, ela possui alguns processos, dentre eles o processo legislativo. E é fácil, vejam, dentro do poder legislativo eu tenho o processo legislativo, dentro do poder judiciário eu tenho o processo judicial, e dentro do poder executivo eu tenho o processo administrativo. Então, o Direito trabalha basicamente em três processos, legislativo, administrativo e judicial. Pois bem, quando eu falo em relação ao processo judicial, ao processo de leis, ou seja, quando eu falo que uma lei é inconstitucional por vice formal, eu estou falando que alguma coisa violou o processo de elaboração dessa norma. Então, eu estou falando do processo legislativo. Esse processo legislativo, ele possui uma série de regras constitucionais. Então, dentre elas, quem pode propor, dentre elas, quem pode votar, qual quórum, se eu estou falando de uma lei ordinária, aprovação por maioria simples, se eu estou falando de uma lei complementar, aprovação por maioria absoluta, ela é votada em cada casa, em um turno de votação, ela é promulgada, ela é sancionada ou vetada pelo chefe do executivo, promulgada e publicada, enfim. A Constituição estabelece, dentro do processo legislativo, regras. Se, eventualmente, alguma dessas regras processuais na elaboração de uma norma não for respeitada, estamos diante de uma inconstitucionalidade formal. É, senhores, a mais tranquila inconstitucionalidade se arguir, porque é matemático, é falar que dois mais dois não são quatro. Então, tinha que passar aqui, tinha que votar com tantos votos, e não se conseguiu alcançar esses quórums, ou não se respeitou o trâmite, não se respeitou o que a Constituição determina na elaboração da norma. E, consequentemente, essa norma inconstitucional, por exemplo, uma emenda, a emenda fala à Constituição que ela tem que ser votada em cada casa, em dois turnos, por três quintos dos votos. Se uma emenda é votada em cada casa, em um turno, por três quintos dos votos, numa casa, por dois turnos, e na outra casa, em um turno, ela não respeitou a forma estabelecida pela Constituição. Então, temos uma inconstitucionalidade formal, no processo legislativo de elaboração da norma. Só que a doutrina, ela gosta de especificar as coisas, gosta de detalhar as coisas. E se entende que o vício de iniciativa, ou seja, dentro do processo legislativo, o primeiro ato do processo legislativo é a apresentação do projeto de lei. Se na apresentação do projeto de lei, ou seja, se durante a apresentação do projeto de lei, aquele que deveria apresentar não apresenta, há um vício de iniciativa. Por que isso? A Constituição estabelece, em alguns casos, quem pode propor determinadas normas. Não é qualquer pessoa. Então, tem casos que, por exemplo, são vício de iniciativa privativa do Presidente da República. Então, o artigo 61, parágrafo 1º, determina lá, são de iniciativa privativa do Presidente da República. Por exemplo, aumento de servidor público. Aumento de servidor público tem que ser por lei. Lei de iniciativa de quem? Do chefe do Executivo. Então, para que o Poder Legislativo vote uma lei que dê aumento ao servidor público, o chefe do Executivo, o presidente, o governador ou o prefeito, tem que apresentar um projeto. Ah, vamos supor, então, que em vez do Presidente da República, a Câmara dos Deputados tem apresentado o projeto, deputados lá da Câmara tem apresentado o projeto de aumento do servidor. A proposta é discutida, votada, aprovada e publicada em Diário Oficial. Essa lei, ela respeitou a forma estabelecida? Não. Ela teve um vício de iniciativa. Tinha que ter sido iniciada pelo presidente? Não foi. Essa lei tem uma inconstitucionalidade formal que a doutrina classifica como inconstitucionalidade formal subjetiva. Quando, então, temos um vício de iniciativa dentro do processo legislativo, a doutrina classifica esse vício de iniciativa como um vício formal subjetivo. Só que ainda há um outro vício formal, e esse também é muito comum a gente perceber, que é quando um ente federativo, ele erra a competência. Sabemos que na Constituição você tem competências que são privativas da União, competências para legislar que são privativas do município e competências que são privativas dos Estados, residualmente, mas que só cabem aos Estados legislar sobre aquilo. Pois bem, eventualmente, vou dar um exemplo real. Trânsito e transporte. É quem compete legislar sobre trânsito e transporte? É a União. Imagine que o município do Rio de Janeiro, ele edite uma lei sobre trânsito e transporte. O município do Rio de Janeiro não podia legislar sobre essa matéria. Trânsito e transporte porque essa matéria é privativa da União. A tendência é nós acharmos que essa inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade material, porque tem a ver com a matéria, só que não é. A inconstitucionalidade aí é formal. E formal em relação a quê? A organização administrativa política brasileira. União, Estados, Municípios e Distrito Federal têm suas competências. Portanto, nesse caso, havendo uma inconstitucionalidade formal, por vício de competências legislativas, a doutrina classifica, justamente porque viola essa organização de Estados, Municípios e União, como inconstitucionalidade formal orgânica. Então, sempre que eu tiver uma violação dentro da distribuição federativa de matérias ligada à questão da competência para legislar sobre aquela matéria, a classificação que se dá aí é de uma inconstitucionalidade formal orgânica. Bom, além da inconstitucionalidade formal, que já vimos que pode ser objetiva, subjetiva e orgânica, nós temos também a chamada inconstitucionalidade material. Essa também é comum acontecer, e na verdade, quando há vício, então, em relação a quê? A matéria. A Constituição, ela estabelece algumas regras materiais, como, por exemplo, assuntos que não podem ser modificados, por exemplo. Então, uma emenda constitucional que venha tentar criar a pena de morte, por exemplo, no Brasil, ela viola a limitação material do 60 parágrafo 4 da Constituição. O que o 60 parágrafo 4 da Constituição fala? Olha, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir. Forma federativa de Estado, voto, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Então, eventualmente, numa emenda constitucional que cria a pena de morte, ela está tratando de matéria que a Constituição veda. Percebam, e isso é importante. Ainda que a emenda tenha respeitado formalmente todos os elementos que a Constituição determina, então vamos tratar da emenda. A emenda foi apresentada por um terço dos deputados, foi votada em cada casa em dois turnos por três quintos dos votos, promulgada pela mesa da Câmara em sessão conjunta, pela mesa da Câmara do Senado em sessão conjunta, com o respectivo número de ordem. Ou seja, cumpriram todos os elementos formais de produção. Mas o conteúdo que essa norma traz é uma regra que a Constituição, uma matéria que a Constituição não admite. Alterar, por exemplo, o artigo 5º que trata da pena de morte, que proíbe a pena de morte. Então, a inconstitucionalidade material, ela é quando você tem a violação do conteúdo da Constituição por uma norma ou por um ato, por uma emenda constitucional. Vejam, esse exemplo que eu dei aqui ao longo da semana, toda vez que uma mulher causar um acidente de carro, fica obrigada a indenizar 10 mil reais, esse exemplo, senhores, é um exemplo típico de inconstitucionalidade material. A lei pode ter sido votada como deve ser votada uma lei ordinária, mas ela trata de uma norma, de uma matéria que a Constituição veda, não pode se tratar desse assunto. Então, a inconstitucionalidade material é essa inconstitucionalidade de conteúdo. É óbvio, senhores, que o cúmulo da lambança é você ter uma norma inconstitucional, formal e materialmente. No plano federal, no plano estadual, eu digo que é raro. No plano municipal, dependendo da qualidade técnica da Câmara Municipal do município que você esteja tratando, pode até acontecer com mais volume. Mas é muito erro, ou seja, o cara errou no processo e errou no conteúdo. O que é importante também dizer é que basta ter uma dessas inconstitucionalidades para que a norma seja inconstitucional. Então, eu não preciso discutir a inconstitucionalidade formal e material para que, eventualmente, eu tenha lá essa inconstitucionalidade declarada. Se eu tiver uma norma com inconstitucionalidade formal e material, ela é inconstitucional. Bom, segunda classificação que eu queria falar aqui para vocês é a inconstitucionalidade por ação e por omissão. A inconstitucionalidade por ação e por omissão, ela se dá, obviamente, por dois aspectos completamente diferentes. Normalmente, e essa inconstitucionalidade é uma inconstitucionalidade que a gente acaba trabalhando aqui, que é durante, basicamente, trabalhamos todo o curso e, basicamente, é o controle de inconstitucionalidade que a gente acaba usando como exemplos e vendo na prática, é quando o poder legislativo ou a administração pública age e, nesse agir, você cria uma norma que viola o texto constitucional. Então, ou um ato do poder público que viola o texto constitucional. Então, a inconstitucionalidade por ação, como o nome diz, há uma ação por parte do Estado ou pelos órgãos do Estado que, de alguma forma, afrontam o texto constitucional. Então, quando o poder legislativo produz uma lei que fala que toda vez que uma mulher causou a se dedicar, ficou obrigada a indenizar 10 mil reais, essa lei, obviamente, viola o direito subjetivo das mulheres serem tratadas de forma isonômica. Agiu o poder legislativo para criar uma norma que viole a Constituição. Então, temos aí uma inconstitucionalidade por ação. A inconstitucionalidade por omissão, ela é realmente muito mais complexa de se entender. Por quê? Quando você tem na Constituição, dentro da Constituição, melhor, vou reformar a afirmativa. Dentro da Constituição, você vai ter, senhores, normas que são normas que dependem de uma regulamentação para produzir efeitos no ordenamento jurídico. O que eu estou falando? José Afonso da Silva, um dos pioneiros em classificar normas constitucionais no Brasil, classificou usando lá a doutrina italiana de Vese Cressafulli, por empréstimo, trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro uma classificação tripartite das normas constitucionais. Quando a gente lê um artigo da Constituição, a gente está diante ou de uma norma de eficácia plena, ou de uma norma de eficácia contida, ou de uma norma de eficácia limitada. Sendo que as normas de eficácia limitada, elas podem ser de princípio programático ou de princípio institutivo. Pelo que fala José Afonso da Silva, e essa doutrina é uma doutrina consagrada, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que usa essa classificação, as normas de eficácia plena são aquelas normas que, como o nome diz, estão plenamente preparadas para produzir efeitos no mundo jurídico. São aquelas normas que produzem aplicabilidade direta e imediata. São as normas que já trazem todos os elementos necessários para produzir efeitos. Artigo 5º em regra. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei, etc. São comandos prontos, comandos que trazem na sua íntegra toda a essência necessária para sair dali produzindo efeitos no mundo jurídico. As normas de eficácia contida são normas que, como o nome diz, permitem que a legislação contenha, reduza, a legislação infraconstitucional contenha, reduza a atuação da norma constitucional. Então, veja o que eu estou falando. Eu estou falando que são normas que permitem, normas da Constituição, que permitem que uma lei infraconstitucional reduza seu âmbito de atuação. Essas normas são chamadas normas de eficácia contida, contível, restringível. Ou ela mesmo diz que isso, ou seja, a própria norma fala que pode ser contida. Ou, eventualmente, você vai ter aí um conceito jurídico indeterminado que a lei vai determinar aquele conceito, objetivar aquele conceito. E aí, o que era amplo e o que poderia ter uma interpretação extensiva vai ter uma interpretação na forma da lei. A lei conteve a interpretação. Aquela norma constitucional do artigo 5º que fala que é livre toda a ofício ou profissão, atividade, ofício ou profissão, atendidas às qualificações que a lei estabelecer. O Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão quando se deparou com aquela questão discutindo a prova da ordem. Então, se discutia lá se a prova da ordem era constitucional ou não. O Supremo disse que é constitucional a prova da ordem, de ingresso nos quadros da ordem. Por que a prova é constitucional? Porque fala lá, é livre qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações que a lei estabeleceu. A lei não trouxe restrições? É livre, mas para exercer a advocacia tem que passar na prova da ordem. A lei restringiu, conteve a atuação. Está claro o que eu estou querendo dizer? Então, as normas de eficácia contida elas nascem plenas e produzem defeitos. Se eu não tiver uma lei contendo, a norma produz efeitos plenos, tá, galera? Igual a norma de eficácia plena. Mas é possível que, efetivamente, uma lei posterior reduza, restringe. São as normas de eficácia contida. A norma que me interessa é a norma de eficácia limitada. E o que é a norma de eficácia limitada? É a norma constitucional que depende de uma lei para produzir efeitos plenos, defleitos amplos. Há de se discutir, parte da doutrina entende assim, eu concordo com ela, que não existe norma constitucional destituída de efeitos. Não existe. Só que algumas normas precisam de uma regulamentação para que elas possuam efeitos plenos. Essas normas, que são normas de eficácia limitada, de princípio institutivo, que dependem da instituição de uma regra para que elas produzam efeitos. Exemplo, a lei de greve do servidor público. Então, fala a Constituição que a greve, o servidor público tem direito à greve, que pode ser exercido nos limites a serem estabelecidos por lei específica. Óbvio, servidor público tem o direito constitucional à greve? Tem. Pode exercer, depende da lei. E quando não tiver essa lei? Quando tiver essa lei, em tese, a greve é ilegal, a não ser que você use um mecanismo judicial que autorize essa possibilidade. E aí, se o juiz autorizar, sim, é possível. Então, nesse caso, e as normas, obviamente, de princípio programático, ou seja, as normas que trazem programas de governo que precisam de uma lei para regulamentar, para estabelecer, para instituir esses programas de governo. Essas normas precisam da regulamentação. Qual é a função típica do poder legislativo? A função típica do poder legislativo é, obviamente, legislar. Quem deu essa função ao poder legislativo? O poder constituinte. O poder constituinte, quando criou o poder legislativo, fez para que ele criasse leis. Óbvio que a função típica do poder legislativo é legislar. Passados 25 anos da Constituição, não temos uma lei de greve para o servidor público. O poder legislativo agiu como deveria ter agido, legislando? Não. Essa preguiça, essa mora legislativa, ela é violadora da Constituição, porque não foi, o poder constituinte não atribuiu ao legislador ordinário a possibilidade de dar ou não efetividade à norma constitucional quando bem entendesse. As normas constitucionais devem produzir eficácia, plena, sempre. E aí, se eu trouxe algumas regras que precisam de uma regulamentação por questões peculiares, que não caberiam à Constituição tratar de assuntos tão pormenorizados, não pode o legislativo sentar em cima da coroa e falar, não, enquanto não fizeram essa lei, ninguém pode exercer esse direito. De que forma se controla essa constitucionalidade? Se controla de forma direta através da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, e aí é direto no Supremo Tribunal Federal, é uma ação direta de inconstitucionalidade, onde, em regra, se declara a omissão e a mora legislativa. Ou, se você quiser um efeito prático para essa decisão, você vai ter um mandado de injunção. Mandado de injunção remédio constitucional, e remédio constitucional como tal de efeitos concretos. Então, é possível que, através de um mandado de injunção, o juiz autorize você a praticar um ato ter um direito que a Constituição estabeleceu, mas que dependia de norma. O judiciário faz a injunção, o judiciário faz a ponte. O exemplo é a lei de greve para o servidor público. Como é que servidores públicos estão fazendo greve hoje? Autorizados por mandado de injunção. Temos aí a diferenciação da inconstitucionalidade por ação e da inconstitucionalidade por omissão. Podemos, então, partir para a primeira pergunta do programa de hoje. Gostaria de saber se quando uma lei viola um tratado internacional, se isso trata-se de uma espécie de inconstitucionalidade. Olha, Iago, essa pergunta é muito interessante e a gente parte de uma discussão de qual é o parâmetro de controle. Quando uma lei viola um tratado, uma lei do ordenamento jurídico brasileiro viola um tratado internacional, essa violação, ela é uma violação que vai tratar de uma inconstitucionalidade, a resposta é depende. E depende de quê? Com a publicação da emenda constitucional 45, que foi a emenda que trouxe a chamada Reforma do Poder Judiciário, essa emenda, ela trouxe uma novidade para o ordenamento constitucional brasileiro, que foi o tratamento que se daria aos tratados internacionais envolvendo direitos humanos. A primeira discussão que eu quero trabalhar aqui é que tudo que eu vou falar aqui é sobre tratados internacionais que tragam no seu conteúdo direitos humanos. Tratados de ordem comercial e etc., eles não entram nessa explicação que eu vou falar. Esses tratados não entram nessa categoria específica que a emenda constitucional 45 trouxe. Que categoria é essa? O artigo 5º foi introduzido lá, foi introduzido no artigo 5º o parágrafo 3º. Já havia lá o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. E o artigo 5º foi introduzido pela emenda constitucional 45, parágrafo 3º e 4º. O que me interessa é o parágrafo 3º que diz o seguinte. Os tratados internacionais de direitos humanos, artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados internacionais de direitos humanos que foram votados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovados se obtiver três quintos dos votos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. É fácil entender. Veja, o que é aprovado em cada casa em dois turnos por três quintos dos votos? Emendas. Em outras palavras, o que o artigo 5º parágrafo 3º falou? Tratados internacionais aprovados como emendas, emendas serão. Então, se eventualmente você tiver um tratado internacional internalizado na forma de emenda, ele equivale a uma emenda constitucional. Ele equivale a uma norma de conteúdo constitucional. É constituição. E se eu tenho uma lei que viola esse tratado, o controle que eu vou fazer aí é o controle de constitucionalidade das normas. Então, se eu tenho um tratado aprovado em cada casa em dois turnos por três quintos dos votos, esse controle será um controle de constitucionalidade. Só que o Supremo Tribunal Federal tinha uma orientação até 2008 que e as normas que não fossem aprovadas dessa forma, ou seja, os tratados internacionais que fossem aprovados pelo método clássico, e qual é o método clássico? Aprovado por maioria simples numa sessão conjunta, porque é através de um decreto legislativo. Então, o quórum é maioria simples, é votado pelo Câmara e Senado em sessão conjunta. Então, o processo de aprovação de internalização, perdão, de um tratado internacional, ele passa por um processo muito simplório. O Supremo entendia, em cima de uma corrente doutrinária, que os tratados internacionais, ainda que fossem direitos humanos, seriam lei ordinária, seriam equivalentes a uma lei ordinária. Bom, essa questão é uma questão interessante. Por quê? Porque com a emenda constitucional 45, tudo mudou. se o tratado internacional, e a emenda é de 2004, se o tratado internacional fosse aprovado em cada casa em dois turnos, seria emenda. Se ele não fosse aprovado dessa forma, seria a lei ordinária. Em 2008, o Supremo Tribunal Federal, julgando a questão da prisão do depositário infiel, naquela hipótese onde o decreto equiparava o alienante fiduciário ao depositário infiel e mandava prender, enfim, numa hipótese específica, o Supremo, ele falou o seguinte, olha, tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados em cada casa em dois turnos, os três quentos são emendas, e tratados internacionais de direitos humanos que forem aprovados pelo método clássico são normas supra-legais e infra-constitucionais. O Supremo construiu isso, porque eu fugiria muito aqui do tema se eu fosse explicar como é que ele construiu isso, mas foi uma construção que fez com que o Supremo então entendesse que os tratados internacionais, eles gozam de duas categorias. Primeira categoria, ou ele vai ser uma norma constitucional se for aprovado como emenda, ou ele vai ser uma norma supra-legal e infra-constitucional e supra-legal. Então, vejam, ou o tratado está junto com a Constituição e qualquer coisa que viola esse tratado vai sofrer controle de constitucionalidade, ou o tratado está abaixo da Constituição e acima das leis. E, eventualmente, se a lei viola o tratado, vai haver um controle de legalidade aí, de uma hierarquia de legalidade, está claro? Com o controle de constitucionalidade, é só se viola a Constituição. Então, dentro da sua pergunta, os tratados internacionais que violarem, perdão, as leis que violarem o tratado internacional de direitos humanos que forem aprovados em cada caso em dois turnos protegendo os votos sofrerão controle de constitucionalidade. Agora, se o tratado internacional violar, se a lei violar um tratado internacional que é supra-legal, penso que o controle aí seria de legalidade. Ok? Bom, dando sequência aí ao nosso bate-papo, uma outra norma, uma outra classificação de inconstitucionalidade que podemos trabalhar aqui é a inconstitucionalidade originária e a inconstitucionalidade superveniente. O que seria a inconstitucionalidade originária? A inconstitucionalidade originária, senhores, na verdade, é quando uma norma ela entra no ordenamento jurídico possuindo algum vício de inconstitucionalidade. Então, a norma ingressa no ordenamento jurídico com algum defeito de fabricação, seja de ordem material, seja de ordem formal, enfim, e ela já nasce originariamente, ou seja, a sua origem já é com esse vício. E aí a gente fala que a inconstitucionalidade ela é originária, ela surge ali a partir daquele momento. Surge, então, para ser mais técnico, com a existência da norma, a minha publicação, ela, por conta de ter uma inconstitucionalidade congênita ali, ela, naquele momento, ela já é inconstitucional, desde a sua origem. A inconstitucionalidade superveniente é aquela inconstitucionalidade que vem depois. No que tange a inconstitucionalidade superveniente, há duas discussões aqui, uma delas eu já até tratei, mas vou falar novamente. A inconstitucionalidade superveniente, ela pode acontecer no decorrer da vida da lei. E isso ocorrerá quando? Quando, por exemplo, nós tivermos um fenômeno chamado de mutação condicional. A norma, ela é constitucional, mas, num dado momento histórico, por algum motivo específico, ela se torna inconstitucional. Não, muitas vezes, por uma mudança legislativa, mas, sim, muitas vezes, por uma mudança interpretativa. Então, um exemplo bem bacana de perceber isso é a lei dos crimes hediondos, né? A lei dos crimes hediondos, desde o seu nascimento, lá no início da década de 90, ela prevê a proibição de progressividade, de progressão de regime nos crimes hediondos. Então, o que é isso? O cara foi condenado no regime integralmente fechado há 20 anos, são 20 anos trancados, não tinha progressão de regime. Bom, essa lei foi levada à discussão, a inconstitucionalidade dessa lei foi levada à discussão do Supremo Tribunal Federal em 1992. E o Supremo confirmou a constitucionalidade da norma pelo plenário que existia lá na época. Falou, olha, essa lei é constitucional sim, está de acordo com as regras constitucionais. Em 2008, o Supremo foi chamado a se pronunciar novamente sobre a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei, da progressão de regime dos crimes hediondos. E o que o Supremo falou lá em 2008? Falou, olha, de fato, não se dar progressividade de regime nos crimes hediondos viola a Constituição. O que mudou na Constituição para eles pensarem isso? O que foi alterado do texto constitucional para que eles tenham mudado de posicionamento? Os senhores respondam, absolutamente nada. O que mudou foi a composição do plenário do Supremo e a interpretação valorativa que os ministros do Supremo davam, as regras constitucionais que imantavam de validade ou não a lei dos crimes hediondos. Então, o que mudou? Mudou a interpretação. A norma, até 2008, era constitucional, mudou a interpretação que se dava e se tornou inconstitucional. Essa inconstitucionalidade que acontece no curso da vida da norma é que a gente chama de inconstitucionalidade superveniente. Mas há também uma inconstitucionalidade superveniente que trabalha lá a teoria de uma nova Constituição. E essa eu já falei aqui, mas vou falar novamente rapidamente. O que acontece quando surge uma nova Constituição no ordenamento jurídico? Quando surge uma nova Constituição no ordenamento jurídico, as normas anteriores à Constituição infraconstitucionais são, se forem compatíveis com o novo ordenamento, são recepcionadas. Se forem incompatíveis com o novo ordenamento, não são recepcionadas. E o que o Supremo entende de uma norma não recepcionada? Que ela foi o quê? Revogada. Nós não adotamos a teoria europeia de inconstitucionalidade superveniente, ou seja, a norma era constitucional e pelo surgimento de uma nova Constituição tornamos ou transformamos essa norma em inconstitucional. No Brasil, não adotamos a tese dessa inconstitucionalidade superveniente pelo surgimento de uma nova Constituição. No Brasil, as normas não recepcionadas são normas revogadas e não inconstitucionais. Então, qual inconstitucionalidade superveniente a gente pode dizer que existe aqui? A inconstitucionalidade superveniente que a gente pode dizer que existe aqui é aquela inconstitucionalidade onde, havendo uma mudança da interpretação que se dá à Constituição, você torna uma norma que era constitucional inconstitucional. Ou seja, no curso da vida dela, dentro da mesma Constituição, ela se torna inconstitucional. Essa é a classificação de norma de inconstitucionalidade originária superveniente. Uma outra classificação é a classificação da inconstitucionalidade total ou parcial. Aqui, senhores, é simples, né? É quando se declara toda a norma inconstitucional de A a Z. Aquela norma de 10 artigos, não sobra nada. A inconstitucionalidade total é quando declaramos integralmente o texto constitucional e inconstitucional. E a inconstitucionalidade parcial é quando parte da norma, parte de artigos, parte de alíneas, parte de incisos são declaradas inconstitucional. Pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto, a gente merece uma atençãozinha, dar uma atençãozinha especial, que é a seguinte. O veto presidencial, ele pode ser total ou parcial. E o que seria o veto total? Seria o presidente vetar integralmente a norma. E o que seria o veto parcial? Seria parte da norma. Só que a Constituição, ela tenta a possibilidade do presidente, eventualmente, mudar o sentido da norma. Ela fala o seguinte. No veto parcial, o presidente somente poderá votar texto integral de parágrafo, artigo, inciso ou alínea. Ou seja, ou ele vota, veta, perdão, todo o artigo, todo o parágrafo, todo o inciso ou toda a alínea não veta nada. O que eu digo a contrário do censo? Que o presidente não pode vetar palavras ou expressões. Nesse caso, seria inconstitucional um veto da palavra, um veto da expressão, um veto de um termo da lei, porque ele poderia mudar o sentido da lei. Então, fala assim a lei. Não será autorizado pelo presidente da República liberações de medidas provisórias acima de, liberações de verbas por medida provisória acima de um milhão de reais. Não se autoriza o presidente da República liberar verbas por medida provisória acima de um milhão de reais. Vem o presidente e veta a palavra não. Como é que ficou o sentido da norma? Será autorizado o presidente da República liberar verbas acima de um milhão. Então, sob pena de poder mudar o sentido da norma, o legislador, ele, constituinte, ele proibiu que o presidente vetasse palavras ou expressões. Isso não acontece no veto parcial, perdão, na declaração de inconstitucionalidade parcial pelo Supremo. O Supremo Tribunal Federal pode, sim, e faz isso com alguma frequência, declarar palavras ou expressões inconstitucionais. Óbvio que ele tem que tomar o cuidado de não estar se tornando o legislador positivo. não está criando uma norma aí. Pelo mesmo motivo que o presidente não pode criar uma norma. O judiciário não pode criar normas em tese. Então, ele tem que tomar esse cuidado, mas nada impede que o Supremo então julgue palavras ou expressões. O veto parcial, ele pode incidir. O veto total é vetar de A a Z, do artigo 1º ao 5º de uma lei de 5 artigos. O veto parcial é vetar ou o artigo 1º ou o parágrafo único do artigo 1º ou, mais ainda, a palavra a todos do artigo 1º. só se pode se referir ali apenas a se referir a João e Maria. Não, essa lei viola a isonomia. Então, vou vetar aqui, vou declarar inconstitucional a categoria tal. Isso é inconstitucional. Significa dizer que essa lei vai se aplicar a todos. Esse veto, essa declaração de inconstitucionalidade, o presidente da República pode fazer, sim. Seria o veto total parcial. A última declaração, a última inconstitucionalidade que eu quero falar antes da segunda pergunta é a inconstitucionalidade chapada, escancarada. Tem até um nome engraçado, inconstitucionalidade desvairada. Eu acho interessantíssimo esses nomes que a doutrina cria, senhoras e senhores. É até interessante de fazer uma pesquisa sociológica para entender de onde saem esses termos. Mas, enfim, o que seria uma inconstitucionalidade chapada, desvairada, enlouquecida? Seria aquela inconstitucionalidade flagrante. Seria aquela inconstitucionalidade que você não precisa de maior raciocínio constitucional para chegar à inconstitucionalidade. Uma lei que cria pena de morte para crimes hediondos é flagrantemente inconstitucional. Uma lei que fala que toda mulher que causar um acidente de carro ficou obrigada a indenizar 10 mil reais é flagrantemente inconstitucional. Essa seria, então, a classificação de uma inconstitucionalidade chapada, de uma inconstitucionalidade desvairada. Estou usando esses termos que são termos que a gente vê em provas de concurso, o pessoal falando, os livros, os manuais trazem esses termos, mas é, no mínimo, interessante aí essa terminologia. Bom, diante dessa explicação, podemos partir para a segunda questão da aula de hoje. No Brasil, é preciso declarar uma norma constitucional originária inconstitucional? Tiago, excelente pergunta. Na verdade, essa é uma discussão antiga. O Supremo Tribunal Federal, ainda, sobre, no seu plenário, o ministro Moreira Alves, o saudoso ministro Moreira Alves, as falhas, no plenário do Supremo, na verdade, ele, num voto ímpar, conduziu o plenário a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal enfrentou essa questão. Foi tão emblemático que a ADI é famosa, é a famosa ADI 815. Eu, às vezes, falo ADI, às vezes falo ADI. Quero só consignar que o Supremo hoje usa ADI, mas já usou ADI. Então, foi uma questão de nomenclatura. Eu, como sou da velha guarda, acabo repetindo, às vezes, ADI. Mas, ADI 815, ela foi uma ADI emblemática, porque foi uma questão muito interessante. Basicamente, existem duas teorias mundiais que tentam defender a possibilidade de normas constitucionais originárias da Constituição e constitucionais. E essa tese, uma delas é a tese do Otto Barhoff. Barhoff é um alemão que defende que normas constitucionais originárias podem ser, sim, declaradas inconstitucionais. E por quê? Barhoff acredita no direito natural. E, para os naturalistas, ou seja, para os justnaturalistas, aqueles que acreditam no direito natural, existe uma norma transcendente que antecede a norma escrita. E que nós, seres humanos, acabamos adotando ela. O direito natural é como se fosse, falam em alguns livros, é o criador bafejando sobre a criatura no momento da criação aquele sentimento de juridicidade. Então, a gente nasce com aquele sentimento de que existem regras a serem seguidas. E a ideia é, se colocarmos pessoas numa ilha, mesmo de infância, e não traga, e não se crie regras nenhumas, elas mesmas vão criar regras de convívio e tal. A ideia do direito natural é uma ideia bem interessante. Tenta matar alguém em qualquer lugar do planeta. Não importa qual seja o credo, a cultura, a raça, de onde ele esteja, o cara vai lutar pela vida. Prende alguém em qualquer lugar do planeta. Não importa se é chinês, se é árabe, se é brasileiro, se é americano, se é europeu, o cara vai lutar pela liberdade. Então, existem direitos que são inerentes à pessoa. Liberdade, vida e etc., elas são regras que transcendem o direito positivo. Para quem acredita, e Barrofi acreditava nesse direito material, nessa ideia de direito natural, perdão, se uma norma escrita da Constituição positivada, uma norma originária da Constituição positivada, violasse um direito natural desse, eu poderia declarar essa lei, essa regra da Constituição originária, inconstitucional. parte-se do princípio que existe uma Constituição de direito natural transcendente. E, se houver uma violação a essa regra, eu teria, sim, uma forma de controlar a constitucionalidade. Então, se houver, e já se teve decisões, usando essa tese de Barrofi como paradigma, declarando regras da Constituição em outros países, originárias, regras originárias da Constituição constitucional. Canotilho, que é um constitucionalista português, ele critica essa tese com um fundamento bem interessante também, a dispensar do fundamento do Canotilho, que é o seguinte, bacana, Barrofi, imaginem que você tem razão mesmo e existe essa Constituição de direito material, que eu também acredito que exista, fala lá Canotilho. Quem vai dizer que a norma é inconstitucional? Qual órgão do poder vai dizer que uma lei originária é inconstitucional? Ah, o poder judiciário. Aí a pergunta é, quem criou o poder judiciário? A Constituição. A Constituição é obra de poder constituinte ou poder constituído? Poder constituinte. Então, o poder judiciário é poder constituinte ou poder constituído? Poder constituído pelo poder constituinte. aí Canotilho fala o seguinte, ainda que a gente entendesse que uma norma originária da Constituição pudesse sofrer controle de constitucionalidade em face dessa Constituição material que você está dizendo que existe, poderia o poder judiciário dizer que essa norma é inconstitucional ou faltaria ele legitimidade? Seria a criatura avaliando a obra do criador. Seria a criatura dizendo que a obra do seu criador não presta, não funciona. Faltaria legitimidade a esse poder. Então, ainda, fala Canotilho, que nós aceitássemos a tese, faltaria algum órgão com legitimidade para fazer esse controle. Outros alemães chamados Kruger e Jayce, eles defenderam uma tese não a partir do direito natural, mas em cima do direito formal. Eles eram positivistas. Eles não acreditavam no direito natural. E o que eles falavam? Eles falavam o seguinte, olha, dentro da Constituição existem normas de quilates distintos. Existem normas que valem mais do que as outras. E do que ele está falando especificamente? Existem normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. Normas que estão ali como figurantes dentro de um texto constitucional, que não precisavam estar, mas normas que são essencialmente matéria de uma Constituição. Direitos fundamentais são matéria de Constituição. Então, eles defendiam que dentro de uma Constituição haveria normas de maior que late e de menor que late. E se houvesse um conflito dessas normas de maior que late e menor que late, as materialmente constitucionais com as formalmente constitucionais, as normas materialmente constitucionais sobressairiam, ou seja, prevaleceriam sobre as normas formalmente constitucionais. E eu poderia declarar uma norma formalmente constitucional e inconstitucional se ela violasse uma regra materialmente constitucional. haveria também a mesma discussão acerca da legitimidade de quem poderia fazer esse controle no Brasil a discussão foi a seguinte fala lá no artigo 45 parágrafo 1º da Constituição o seguinte Câmara dos Deputados possui representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e território no Distrito Federal proporcionalmente será distribuído o número de deputados será proporcional à população de cada estado fazendo-se os ajustes necessários no ano anterior às eleições para que nenhuma das unidades da federação tenha menos de 8 ou mais de 70 deputados e aí o número de deputados federais por estado é proporcional à população estados maiores tem mais deputados estados menores tem menos, cria-se uma regra olha, um fictício a cada mil habitantes eu tenho direito a um deputado se São Paulo tem 100 mil habitantes eu tenho direito a 100 deputados se o Acre tem 3 mil habitantes eu tenho direito a 3 deputados só que se faz o ajuste fala o artigo no ano anterior às eleições para que nenhuma unidade da federação tenha mais de 70 ou menos de 8 aí o que acontece? no Acre eu pego lá e teria que pela proporção ter 5, 6 joga para 8, mínimo São Paulo deveria ter 100 pelo número de pessoas joga para 70 o que o governador de um determinado estado ajuizadinho alegando? fala o seguinte olha esse acerto esse ajuste essa norma final aí falando que no mínimo 8 e no máximo 70 ela viola a isonomia porque se eu diluo os votos de São Paulo em 70 se São Paulo só pode eleger 70 e tem muito mais gente morando lá poder eleger 100 o voto de São Paulo vale menos do voto do Acre que teria que eleger 6 e vai poder eleger 8 e essa desproporcionalidade no poder de voto viola a isonomia e eu quero que o Supremo declare a parte final do artigo 45, parágrafo 1º inconstitucional só que a parte final do artigo 45, parágrafo 1º e originária e aí caímos na relatoria do Moreira Alves olha que interessante que o Moreira falou lá nesse artigo falou o seguinte olha ainda que eu entendesse que se trata de uma norma de direito material de direito natural ou seja que a isonomia fosse uma norma de direito natural que o artigo 5º quando traz o direito da isonomia traz uma norma de direito natural faltaria legitimidade para o Supremo Tribunal Federal declarar essa inconstitucionalidade porque o Supremo Tribunal Federal foi criado para ser o guardião das normas constitucionais ele foi criado para proteger os artigos não para dizer que eles não valem ou que eles não prestam ele estaria tentando contra a sua função institucional de proteger os artigos da constituição então o Moreira Alves entende que essa norma ela era uma norma ele fala o seguinte olha eu não vou nem entrar no mérito da discussão o Supremo não tem competência para declarar essa inconstitucionalidade porque ele não pode falta legitimidade e falta obviamente competência já que ele é criado para proteger as regras da constituição e não há de se falar em normas de maior que late ou menor que late ao dizer que a parte final do artigo 45 parágrafo 1º é formalmente constitucional e o artigo 5º é materialmente constitucional naquela tese lá do Jayce e do Kruger porque a nossa constituição é rígida e na rigidez constitucional tudo que está dentro da constituição é matéria de constituição e tudo que está fora não é então não existe hierarquia dentro das normas constitucionais dentro dos artigos da constituição entre normas de maior valor e menor valor o que está dentro da constituição é constitucional por conta do princípio da rigidez constitucional e o que está fora não é temos uma constituição rígida então seja por um lado seja por outro o Supremo Tribunal Federal não admitiu a tese e o mais interessante foi o voto ele falou o seguinte julgo extinto o processo por impossibilidade jurídica do pedido incrível né Moreira Alves era uma das grandes mentes pensadoras do Supremo Tribunal Federal é óbvio muito conservador em alguns casos do ponto de vista do direito material mas do ponto de vista da estrutura dos votos era realmente alguém para ser venerado faz falta no Supremo bom então é possível se fazer controle de normas constitucionais originárias no Brasil a resposta é não o Supremo Tribunal Federal já bateu esse martelo já depois disso esse foi o case o leading case mas em outras oportunidades também decidiu que não caberia esse controle então não é possível respondendo aí a pergunta do nosso aluno bom uma outra inconstitucionalidade para a gente trabalhar aqui é a chamada inconstitucionalidade por arrastamento a inconstitucionalidade por arrastamento tem um termo interessante e ela se dá de duas formas a gente fala que há o arrastamento horizontal e o arrastamento vertical o que que seria o arrastamento a inconstitucionalidade por arrastamento eu tenho um artigo da Constituição que é regulamentado por uma lei então tem uma lei que regulamenta o artigo da Constituição vem o decreto e regulamenta essa lei se eu declaro essa lei inconstitucional o decreto que está regulamentando a lei ele vai junto no pacote da inconstitucionalidade porque não faria sentido o decreto continuar existindo regulamentando uma lei que não produz mais efeitos no mundo jurídico então se eu tenho lá uma lei A que foi regulamentada pelo decreto B e eu declaro a lei inconstitucional e esse decreto está vinculado à lei se estende a declaração de inconstitucionalidade também para o decreto ou seja o decreto é arrastado pela declaração de inconstitucionalidade isso seria a declaração de inconstitucionalidade vertical a inconstitucionalidade por arrastamento vertical a inconstitucionalidade por arrastamento horizontal o Supremo experimentou em algumas oportunidades é quando na verdade se fura com tantas inconstitucionalidades a lei que o que sobra não faz o menor sentido existir então vejam eu tenho ali uma determinada lei que a lei de imprensa a lei de imprensa não é um bom exemplo mas é que vem à cabeça porque ela sofreu na verdade uma DPF ela não foi recepcionada lá discutiu a questão da não recepção na verdade a lei de imprensa ela ao ser declarada inconstitucional ou seja ao ser declarada pelo Supremo que ela não seria recepcionada o que que se fez o Supremo então ele trabalhou da seguinte forma ele falou olha considerando que a norma ela foi declarada inconstitucional na grande parte dos seus artigos os artigos que sobram não se sustentam e aí o Supremo acaba declarando toda a norma inconstitucional então essa seria inconstitucionalidade por arrastamento horizontal teria inconstitucionalidade por arrastamento vertical e teria inconstitucionalidade por arrastamento horizontal outra forma de inconstitucionalidade seria a inconstitucionalidade por vício de decoro constitucional é interessante essa 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 inconstitucionalidade que na verdade trabalha a essência da constituição o constitucionalismo né senhores mas ele se construiu ao longo dos tempos. O constitucionalismo foi produzido por muito sangue, suor e lágrimas ao longo dos tempos. E coisas foram construídas para dentro da Constituição. Essa ideia, essa essência que a Constituição traz, do ponto de vista democrático, institucional, de liberdade, foi uma conquista. E, às vezes, você vê poderes utilizando-se de manobras legislativas para burlar a Constituição. É óbvio que há um vício de decoro constitucional aí flagrante. Me lembro que o Congresso Nacional, em alguns momentos, aprova leis tentando burlar o mecanismo constitucional. Quando se aprovou uma emenda constitucional autorizando que fosse posto fim, na verdade, a emenda constitucional acabou com a verticalização das coligações parlamentares. Então, o que existia em 2002? Falava lá que o partido que se coligasse no plano federal teria que se repetir no plano estadual e municipal. Lá no artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Era o que chamamos de verticalização das coligações parlamentares. Obviamente que isso atrapalhava os interesses de partidos grandes, principalmente para a coligação para aquele ano eleitoral. Foi feita uma lei, foi feita uma emenda constitucional que acabou com a verticalização dos partidos políticos. Quando se fez isso, já se queria uma determinada coligação para a reeleição do Lula. Então, já se pensava numa coligação para a reeleição do Lula naquele ano, para se projetar uma coligação que não seria possível se tivesse a verticalização, porque o tal partido não gostaria de se coligar e perder algumas prefeituras do município. Foi feita a emenda, só que a emenda, senhores, foi publicada em fevereiro daquele ano. E a eleição era em que momento? Em outubro daquele ano. O artigo 16 da Constituição fala que a lei, as normas que alteram o processo eleitoral, não podem ser aplicadas durante um ano, ou seja, dependem de um ano para serem aplicadas. É a anualidade da lei eleitoral. O que esses caras fizeram na emenda, senhores? Eles puseram um artigo falando o seguinte, as eleições eram em 2006, tá? Eles fizeram um artigo falando o seguinte, e a emenda era de 2006. A emenda era de fevereiro de 2006. Existe um artigo na emenda constitucional que fala o seguinte, essa emenda se aplicará nas eleições que ocorrerão em 2002. A emenda era de 2006. Qual era o entendimento deles? Se aquela emenda está dizendo que se aplicarão a 2002, já se passou muito mais de um ano até 2006. Só que a emenda era de 2006. Uma flagrante e abominável violação da essência constitucional, do decoro constitucional, do decoro parlamentar, enfim, uma inconstitucionalidade finalística. É possível esse controle, o Supremo admite esse controle, e é uma forma de inconstitucionalidade muito comum, infelizmente, nos tempos atuais. Bom, há por fim a inconstitucionalidade chamada de inconstitucionalidade reflex. O que seria uma inconstitucionalidade reflex e que não se admite no Brasil em regra? Como eu falei, eu tenho um artigo da Constituição que foi regulamentado por uma lei e essa lei regulamentada por um decreto. O decreto, ou seja, as normas infralegais, os que estão abaixo da lei, sofrem controle de legalidade. E as normas que estão abaixo da Constituição sofrem controle de constitucionalidade. Eu não consigo arguir a inconstitucionalidade de um decreto que tem fundamento legal, ainda que seja inconstitucional, mas essa inconstitucionalidade é indireta, ela é reflexa. Essa inconstitucionalidade, em regra, não se admite no Brasil. Nós fazemos inconstitucionalidade, o controle de inconstitucionalidade é de atos primários, ou seja, atos que estão diretamente relacionados à Constituição. Não, os atos que estão ligados e regulamentando leis, o controle aí é de legalidade. Bom, com isso podemos partir então para a nossa terceira e última pergunta do programa de hoje. No Brasil, se admite o controle da inconstitucionalidade indireta ou reflexa? Olha, Bárbara, foi aquilo que eu acabei de falar aqui. Na verdade, no Brasil, não se admite a inconstitucionalidade indireta ou reflexa. Seja no plano direto, seja no controle concentrado, o Supremo não admite a inconstitucionalidade indireta ou reflexa, só controle direto de norma, abstrata, genérica. E no controle difuso, é possível a argüição, mas não para fins de, por exemplo, recurso extraordinário para o Supremo. Eu só consigo admitir um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal se eu demonstrar que há violação direta da Constituição. A violação de lei que viola a Constituição, ou a violação de uma norma que viola a lei, você vai discutir no STJ, controle de legalidade. Então, em regra, não admitimos controle de constitucionalidade, reflexo ou indireto, seja no controle concentrado ou no controle difuso do Brasil. Bom, senhores, chegamos ao final do nosso curso. Essa semana foi uma semana de muito trabalho, de muita informação. Quero agradecer a atenção de todos vocês que estiveram comigo aí ao longo da semana. Quero agradecer ao programa Saber Direito a oportunidade de a gente poder estar aqui trocando essas informações, que são muito interessantes. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande um e-mail para nós, sabermos e-mail para nós, sabermos e-mail para nós.